Música O governo do estado assinou nessa quarta-feira com a prefeitura de Canoas convênio para a delegação de competências de licenças ambientais O ato no palácio Piratini contou com as presenças do governador José Ivo Sartori da secretária do ambiente e desenvolvimento sustentável Ana Pellini e do prefeito de Canoas Jairo Jorge E isso nos dá mais celeridade, mais rapidez, que auxilia também nas empresas nos investimentos que estão chegando a Canoas É uma desburocratização, é uma descentralização e eu acho que esse é um passo muito importante que o governo do estado está adotando Canoas é a terceira cidade gaúcha, depois de Porto Alegre e Caxias do Sul, a obter tal competência É uma caminhada de licenças bem dadas, que foram monitoradas, fiscalizadas ao longo do tempo É uma caminhada com relação ao tratamento dos resíduos sólidos Ao monitoramento da qualidade do ar, que Canoas também tem Então é uma série de ações que possibilitam que a cidade possa então receber essa delegação de competência da FEPAM para licenciar todos os empreendimentos que querem se localizar no seu território E aí E aí E aí E aí E aí